...do Almir, porque além de você dirigente, Romário Rásio, você é um amigo e coloca todos os jogadores à vontade. Tem um jogador que tem problema, procura o seu Romário e conversa. É importante essa união que tem entre jogadores e direção do Corinthians. Isso não é só agora, desde 1990, quando nós partimos para o profissionalismo. Antes já era assim também, nós somos do diálogo, ninguém é obrigado... Aqui, o jogo de jogo ali, quer dizer, não pode jogar eternamente na nossa equipe. Como também, muitas vezes, nós também não gostaríamos que ele permanecesse. Então, é uma recíproca verdadeira. Uma grande informação, o Júlio Melo estava conversando há pouco com o Alvin, que ele falava a saudade que está de Santa Cruz e, quem sabe, até voltar ao time da Pitch Corinthians. Nunca está descartado nada. O único que não volta mais a Santa Cruz é o Almir. Esse realmente mostrou que não tem gabarito para jogar na nossa equipe. Não por ele ter saído e ter ido para o Rio de Janeiro, claro que pode ir. Como o Alvin pode voltar, é evidente que pode voltar. Como todos os que estiveram aqui podem voltar, menos o Almir. Então tá. Abraço e, no final, Vitória já visando o próximo jogo das quartas contra o César. O Júlio Melo está sacaneando, desculpando o termo aí, segurando o rapaz ali e está prejudicando o time do Flamengo, né, o Júlio Melo. Mas não há boa, né? Não há boa. O Júlio Melo fazendo não é bobo nem nada também, não é? A Fubra, há 40 anos, faz tudo pensando em você. Variedade, ótimos preços, crediário, entrega gratuita. E qual materiais de construção, preços deste tamanho e rente, vídeo, lazer e cultura. Vai começar o jogo! Atenção, meus senhores, vai subir a bola, subiu a bola do Joel. Segurou, perdeu para o Alvin, foi para o ataque, já dominou João Batista. Segura a bola, vai para o ataque, carregou para o tricolor, foi para a bola, atenção no ataque. Frank Jackson, para dentro, é para dentro, dois pontos primeiros da equipe da Pete Corinthians. Começou com muita força a Pete Corinthians. João Batista roubou a bola do Alvin. Lançou rapidamente Frank Jackson, que na bandeja confirmou os dois primeiros pontos da Pete Corinthians. Na jornada premiada tem 10 Super presentões para você. Daqui a pouquinho vai pintar o primeiro sinal, é o Silvio Pedro, quem está comandando a jornada. O plantão da Super com todas as informações da noite. Está descendo, o Flamengo vai para o ataque com o Alvin. Trabalhou legal na tabela da bandeja, para dentro, empata o Flamengo. 19h20 para terminar no primeiro tempo de jogo, é 2x2. A Pete Corinthians do ataque trabalha a bola, vai segurando o Joel no bico do Garrafão. Abertura para o Macetão, está no fundo do quadro, pela esquerda, marcação do Marcelão. Segura o Macetão, ainda bate bola, colocou por baixo, assistiu o Frank Jackson, me infiltrou na base do Garrafão, fez a flecha para trás. Tiro médio, arremessou o Todd Williams, a bola não cai. Rebote defensivo, trabalha o Alvin para o ataque, vai segurando o jogo, prendeu para o Alvin, infiltrou, foi lá em cima, tocou legal do Todd. A bola sobra para o Alvin, que atou para cima, para dentro. Dois pontos mais para a equipe do Flamengo, 4x2 para o Flamengo. 18h45 para terminar no primeiro tempo de jogo, Paninha Esportivo Municipal, Super Santa Cruz, que leva e eleva o nome da terra dos campeões. Contendo o basquete para você, 4x2 para a equipe do Flamengo. Desceu o Abit Corinthians, trabalhou para a esquerda com o Macetão, com o Todd Williams, foi para a bola, não cai. Rebote defensivo da equipe do Flamengo, foi para o ataque, atenção, bola colocada pelo Alberto, pé cobrada. Marcelão vai catando, colocou para o Alvin na ponte aérea, segurou, desceu, subiu, colocou, rodou, desceu. Sacudiu, dois pontos mais para a equipe do Flamengo. 6 para o Flamengo, 2 para a equipe da Pitch Corinthians, comecinho de jogo do Pony Esportivo. A Super Santa Cruz contando para você, é um coro só torcedor. Pitch Corinthians, Pitch Corinthians, Pitch Corinthians do Pony Esportivo. Vai João Batista, armou a ponta de disparo, bumba! De 3 a 1ª de 3, Marco Antônio. É, Joãozinho campeão, Monsanta, não quis saber, sem brincadeira, deixaram livre, não quis, 3 pontos mais. Olha o Flamengo desperdiçando. O Flamengo com o Almir, arremessou errado, segurou no rebote defensivo, João Batista tocou para o ataque, recolheu, atenção, Fran Jackson perdeu, perdeu para o Almir, recuperou o Almir, foi para o ataque, atenção, perdeu para a bola, Almir. Perdeu para a bola, dominou no pente, saiu com bola e tudo para o fundo do quadro. Levou vaia por... Vai trabalhando o João Batista, encostou para o outro armador, Fran Jackson trabalha com dois armadores, em revezamento a equipe da Pitch Corinthians, já passa a linha que divide a quadra o jogador, Fran Jackson. Vai colocando para o João Alubico do Garrafão, recolheu lá na direita, Fran Jackson colocando mais uma vez para o Macetão no fundo do quadro. Marcação do Marcelo, ele tem que cadenciar o jogo, segura no fundo do quadro, fez o passe para trás, colocou para o João Batista, retorna lá na quadra o João Batista. E aí, em movimento, dois, três jogadores da equipe da Pitch Corinthians vão entrar na equipe daqui a pouquinho. Placar de seis para o Flamengo, cinco para a equipe da Pitch Corinthians, faltando 17 e 20 para começar o jogo. Carregando para o ataque, Alberto Arlador, da equipe do Flamengo. Vai segurando o jogo, cadenciando, batendo lá para a esquerda, marcação do Fran Jackson, infiltrou o Alberto da seleção, foi lá em cima, trocou de mão, colocou para dentro e sacudiu dois mais para a equipe do Flamengo. Você ouviu aí no barulho já o contra-golpe da equipe da Pitch Corinthians. Para dentro, dois pontos mais, encosta no placar mais uma vez, oito a sete, oito a sete, dezesseis, cinquenta e cinco para o ataque. O Alvin foi para a bola, bola não cai. Era jogador Johnny Walker, rebote defensivo para a equipe da Pitch Corinthians, já está no ataque, pássimo, João Batista, faz a festa, é sua! Olha a festa do torcedor do Paninho Esportivo. Oito para o Flamengo, sete para a equipe da Pitch Corinthians, trabalha no ataque, o tricolor Joel, recolheu Joel, trabalhou para o João Batista, pintou agora a marcação do Alvinho, João Batista, ele largou a bola, assistiu para o jogador Fran Jackson, para o Todd Williams, recolheu no bico do garrafão, puxou para lá, dribleu, colocou para dentro, para dentro, dois pontos mais, sacudiu, vira o jogo. Que drible do Todd Williams em cima do Alberto, não quis saber, dois pontos mais, olha a falta do ataque. O Almir e o Flamengo dominando a bola, arremesso curto, a bola não cai para o jogador Marcelão, bala aberta, a Pitch Corinthians já retomou, perdeu o Todd para o Almir e disparou para o ataque, foi lá, colocou, rouba o Todd, roubou legal o Todd, vai levando para o ataque, o torcedor vai, o Almir gostou da jogada do Todd, vai segurando, lançou para o ataque, cadenceu o Frank Jackson, para o João Batista, marcação do Alvin em cima do João Batista, encarou a marcação, José, o campeão colocou a bola, assistiu para o Todd, a bola para na mão do Alvin, segura o Alvin, vai conduzindo para o ataque, passa a linha, aquele vira a quadra, levou no individual, perdeu para o Joel, já lançou para o ataque, é contra-golpe, tricolor, catou o Frank Jackson, foi lá em cima e colocou, tocou legal do Alberto, voltou para o Todd, para o Frank, foi lá em cima, bandejinha legal para dentro e falta. Olha pontos, que ainda sofreu a falta e tem mais. Arremesso do alto, o jogador é Frank Jackson convertido, um ponto mais para a equipe da Pete Corinthians, um mais para a equipe da Pete Corinthians do lance livre do Frank. Saiu o Todd Williams para a entrada de Polenta, o é bom. Vai para a marcação do Alvin, o jogador de Polenta escolheu o Alvin, passou o Alvin, vai segurando a bola agora para o jogador, que era o armador da equipe Alberto, colocou para o Alvin no garrafão, foi lá em cima, venceu a marcação, o Alvin colocou para dentro, dois pontos mais para a equipe do Flamengo, Alvin para a bola, vai cadenciando o jogo, é a primeira vez que eu vejo a torcida, Santa Cruzense vai lá no norte-americano, Alvin Frederic, foi para a bola, colocou e sacudiu um ponto mais para a equipe do Flamengo, encosta no placar, 12 para a equipe da Pete Corinthians, 11 para o Flamengo, 15 e 15 para terminar o jogo no primeiro tempo. Levado para o ataque, a bola pelo jogador João Batista, cadê o senhor Joãozinho campeão? Foi para cima do Alvin, driblou, voltou, bateu para o jogador Polenta, vai voltando para o macetão no bico, tentou de três, a bola não cai, rebote defensivo, contra golpe da equipe do Flamengo, lá vai levando o jogador ao mil, segurou, prendeu o jogo, tentou de três, atirou, bumba, de três para o Flamengo, vira um jogo. É, de três o Almir tentou e deu sorte, né, 14 a 12 Flamengo. No ataque, a equipe da Pete Corinthians trabalhou, o Frank Jackson colocou para o macetão, foi lá em cima, segurou, errou, perdeu para o Johnny Walker. Está perdendo demais no jogo o macetão, tem que concentrar meu garotinho, para o ataque Alberto, segurou, cadenceu, prendeu, foi lá em cima, jogou, a bola não cai, roubou João Batista, catou o rebote, colocou para o Frank, apontou, disparou, vai fazer sexta. Dois pontos mais para a equipe da Pete Corinthians, 14 a 14 no placar, olha o sinal, é o primeiro prêmio na jornada premiada, super. Informe o Silvio Pedro. Aí por já, a crica vai ficar de ouvido colado na super, para saber a informação do Silvio Pedro. 14 a 14 no placar, vai descendo o Flamengo, bola colocada, girou no calcanhar, o pivozão, para dentro o Marcelão, dois pontos mais para a equipe do Flamengo, 14 cravados para terminar o jogo, vai para o ataque a Pete Corinthians, 16 para o Flamengo, 14 para a equipe da Pete Corinthians, para o Arnimes, vai em jogador, polenta, para dentro, sacudiu o barbante mais uma vez, encostou no placar, vai para a 15, a equipe da Pete Corinthians, vai para a segunda bola, pula, foi para a bola, converteu um ponto mais, empata o jogo, tudo igual no pano esportivo. 3 a 3 em faltas coletivas, 16 a 16 no placar, faltando 13 e 50, eu repito, 13 e 50 para terminar no primeiro tempo do jogo, vai para o ataque de Orio Walker, bumba, de 3. Pisou, é? Pisou na lina. Ainda bem que o rapaz tem um pé, ó, desse tamanho. Foi para a bola, João Batista remessou, não deu aro, não deu aro, segurou o Alberto no rebote defensivo, cadenciou, segurou, escapou da marcação do Polenta, foi para o ataque, colocou a abertura de bola para o Almir, zona morta, vai tentar de 3, colocou, bumba, de 3 ao Almir. É, na segunda vez que ele tenta, conseguiu, de 3, 21, 16 e escapa 5 pontos do Flamengo. Caixa Econômica Federal, o banco da vida da gente, super o Santa Cruz do basquetebol, vai colocando para o ataque, equipe da Pit, Corinthians, bala para dentro, abaixo da tabela, dois pontos mais para a Pit, 18 a 21. Aqui está jogando, hein, Leandro, completamente diferente, o Almir e o Alves, estou jogando muito aqui em Santa Cruz. É, foi como em determinada parte do jogo lá, não é? É tudo em cima desses dois jogadores, mas eles cansam, daqui a pouquinho eles cansam, e aí a Pit, Corinthians joga. Voltou para o Almir, abriu a guarda, ele meteu de 3, bumba! E se não cuidar, o Almir vai meter de 3 toda vez, hein? Vamos botar um homem para marcar, sempre sem marcação. Pois é, para o ataque, a equipe da Pit, Corinthians tentou jogar um de 3, a bola não cai, cai. Estamos todos bonzinhos, jogando livianinho, estamos na fiesta tremenda, terminou a fiesta. Perdemos o jogo, estamos fodidos, assim que vamos jogar com mais ganas agora. E tu tem que aparecer mais no ataque agora. Tu tem que aparecer mais, ele está pressionado. Tu tem que aparecer, pegar essa bola, quando tu marca aquele pivô grandote, joga um contra um e infiltra. Fica dentro. Tem que aparecer mais, tá? Pois é, o Fernando Lajaldi pedindo para o Frank Jackson se desmarcar e aparecer mais. O João Batista está sendo muito marcado. É realmente, também a equipe da Pit Corinthians, precisa ter um pouquinho mais. A posse de bola no ataque, embaixo da tabela. Vai para a bola agora, o jogador Frank Jackson colocou, entregou de graça, o passe foi errado para o João Batista, roubou a Alvin, foi para o ataque, cravou, fez dois mais para a equipe do Flamengo. Jogo, João Batista vai tentar de 3, arremessou sem ar, mais uma vez, voltou no rebote do Joel, no gancho para dentro. Sacudiu, sacudiu legal, dois pontos mais para a equipe da Pit Corinthians. Xalingo, um jeito próprio de entender criança. Bola para o ataque, é o Flamengo jogando bola, que se perde por fundo, o quadro foi tocado pela Pit Corinthians, posse de bola para o rubro negro do Rio. Último toque do jogador Polenta, que estava na marcação do jogador Alvin, posse de bola para o Flamengo, na mão do Almir, fundo bola. Alteração, sai Alberto, entra, pezinho na equipe do Flamengo. Pezinho, portanto, está entrando na equipe do Flamengo. Correu para receber a bola, pezinho, Almir fez o domínio de bola, colocou para o Marcelão, segurou para o Almir, já está domínio da bola, Almir, infiltrou, foi lá em cima, viajou e colocou para dentro. Desconheceu a marcação do pivôzão Joel. Vai para 28, o Flamengo tem 20, a equipe da Pit Corinthians, 8 pontos, portanto, a diferença, 8 pontos na diferença para o Flamengo. A Pit Corinthians está no ataque, com o crochê, foi para a bola, arremessou, mas o Rodoio não caiu. Rebote defensivo do Marcelão, Pit Corinthians vai deixando o Flamengo, se distanciar no placar, meus senhores. Flamengo para o ataque, trabalhando com o Almir, com categoria, colocou para o Alvin, foi para a bola, a Bumba. Pisou, né? Dois pontos mais para a equipe do Flamengo. Dois pontos mais para a equipe do Flamengo, 30 a 20 no placar, 10 pontos a diferença. João Batista com a bola no ataque, bem marcado, João Batista tem que abrir o jogo, colocou para o crochê, na base do garrafão, foi para a bola, não cai, mas tem o torcedor tamanho. Para o ataque, João Batista batendo bola no bico do garrafão, ainda João Batista colocou para o crochê, atenção, para cima da marcação do Jorio Walker, foi para a remessa, ela não cai, no tapa do Joel, para o fundo do quadro, perde a Pitch Corinthians, mais uma bola no ataque. Primeiro erro do Eduardo Domingues, na briga pelo rebote, bateu por último no Almir, mas o Eduardo Domingues achou que bateu no jogador Joel, por isso, fundo bola que já foi cobrado, olha o Flamengo no ataque. Flamengo vai carregando a bola, dominando o jogador do pezinho, abertura de bola para o Alvin, pela direita Alvin colocando agora no garrafão, para o jogador Marcelão, foi para a bola, converteu, dois pontos mais para a equipe do Flamengo, vai para 32, 32 para o Flamengo, 20 para a equipe da Pitch Corinthians, 10,55 para terminar o jogo, Pitch Corinthians no ataque, Todd Williams, chamou o jogo, foi para a bola, colocou lá em cima, rodou, não cai, também não está caindo, premiada da Super, daqui a pouquinho eu quero ouvir, ele no Hausman, para analisar um pouco mais esse jogo, foi para a bola, João Batista tentou de 3, a bola não cai, mais uma vez, rebote defensivo para a equipe do Flamengo, trabalhou para o ataque, sozinho, Almir colocou, vai pintar de 3, pezinho, foi para a bola, tirou, para dentro, para dentro, 2 pontos mais para a equipe do Flamengo, pisou na linha, 34 a 20 no placar para a equipe do Flamengo, 14 e portanto a diferença, a Pitch Corinthians está falando o Heleno, curtinha para depois o Heleno, Pois é, esse é o Fernando Lajaldi, dizendo que a equipe está muito mole dentro de quadra, e não deixa de ser verdade, essa nem parece a equipe da Pitch Corinthians, que jogou no Flamengo há poucos dias no Rio de Janeiro. É, e a equipe do Flamengo joga muito fácil no seu sistema ofensivo, porque faltam 10 e 28 ainda, e o Lajaldi já pediu os dois tempos, em apenas questão de 5 minutos, se não segurar quem está dentro da quadra, vai abrir mais essa diferença ainda, mas incrível como a Pitch Corinthians, no seu sistema ofensivo, está tendo muita dificuldade. Voltou a bola para o jogo, o Joel já fez mais dois do ataque para a equipe da Pitch Corinthians, o Cruxinho está roubando uma bola na defesa, mais um contra-golpe da Pitch Corinthians, foi para a bola de 3, Frank Jackson, bumba! Para dentro do Frank Jackson, contra-golpe do Almir, foi para a bola lá em cima, colocou a bola, não cai, roubou Frank, na defesa, já estava lá o jogador norte-americano, chamou na legal, no individual, colocou para o Todd, no ataque, foi para cima do Marcelão, pintou marcação, tem que abrir o jogo, voltou para o Frank, colocou agora sim para o Todd, lá em cima, falta no Todd! e que falta, que falta, o Todd ia cravar, ia dar uma cravada, ia levantar, Pitch Corinthians consegue uma marcação um pouco melhor, daqui a pouco o Max na equipe do Flamengo, foi para a bola, converteu a primeiro jogador Todd Williams, vai para a segunda bola na concentração, Todd Williams 26, Pitch Corinthians, foi para a bola, errou, voltou para o Joel, rebote defensivo, é ofensivo, colocou para o Todd, para o Frank, foi para a bola, atenção, para dentro, para dentro, fundo bola favorece a Pitch Corinthians, Frank Jackson, posse de bola, fundo quadra, bola colocada, do Frank Jackson, legal para o Cruxen, para dentro, para a rede, é para dois mais, dois pontos mais para a equipe da Pitch Corinthians, trabalhou para o ataque, vai levando a equipe do Flamengo, 28 Pitch Corinthians, 34 para o Flamengo, 9 e 30 para terminar o jogo, Alvin está cantando uma bola pela direita, pintou marcação do Todd em cima dele, olho no olho, peito no peito, roubou Todd Williams, pegou Alvin, bola pransa no garrafão da equipe da Pitch Corinthians, americano, de americano para norte-americano, só mais do nosso, tapinha do Todd Williams, colocou para o Frank Jackson, no contra-golpe, para o Cruxen, está fazendo, cravou o Cruxen, cravou, cravou, sacudiu, repilou, levantou o torcedor, vai para 30, cai para 4, a diferença 34, tem o Flamengo, vai para o ataque, Johnny Walker, perdeu uma bola para o Cruxen, mas fez falta o Cruxen, e é para o garotinho não cansar a voz, lá no Flamengo foi terrível, nem água tinha no ginásio, para a gente refrescar a garganta, catou legal na defesa, Todd Williams colocou para o ataque, bola para o João Batista, recolheu, voltou para o Todd, encostou o Todd, recolheu, colocou para o Joel, a bola escapuliu, voltou na boa, para dentro, para dentro, tapinha do Joel, tapinha legal do Joel, para dentro, sacudiu, sacudiu, 32 para a equipe da Pitch Corinthians, 34 para a equipe do Flamengo, 8 e 40, vai terminar o jogo, escuta, sopa ali, é esportivo meu povo, é a Bahia no Flamengo, trabalhando o jogador Almir, caminhou no ataque o Almir, caminhou no ataque o Almir, torcedor vai à loucura, posse de bola na mão do capitão João Batista, representações, Zé Tres, e amarra nesta, e amarra, vai trabalhando para o ataque, vai colocando, Todd Williams, empata o jogo, 34, 34 no placar, 8 e 13 para terminar o jogo, o Flamengo vai para o ataque, com um pezinho, e o ouvinte bem ligado, vai faturando prêmios, tem mais um sinal, para o ataque a equipe do Flamengo, segura Todd Williams, no rebote defensivo, mas tem falta, faltas coletivas do Flamengo, 5 faltas coletivas da Pitch Corinthians, no microfone da Super, Heleno Hausmann, para analisar o jogo, e olha só, quando tinham 10 minutos e 30 segundos, para o final desse primeiro tempo, faltando, a Pitch Corinthians perdia por 34 a 20, agora faltam 8 minutos, em 2 minutos e 30, a equipe da Pitch fez 14, 34 a 34, já trabalha o Flamengo no ataque, vai recolhendo o pezinho, segura o jogo, vai batendo para cá, para lá para o Alberto, recolhendo o bico do garrafão, virou o jogo, para o outro lado, já apareceu o pezinho, segurando a bola, batendo para cima do Frank, foi para a bola, remessou, não cai, rebote defensivo, trabalhou no tapinha, Cruxeng, a bola vai ficando mais uma vez para o Alberto, infiltrou o jogador da seleção, vai colocando, Cruxeng, catou no defensivo, colocou para o João Batista, para o Todd, para o ataque, atenção, para cima do Alberto, começaram a jogar a dupla de norte-americanos da Pitch Corinthians, começaram a jogar demais, começaram a fazer o que deveriam fazer desde o começo da liga, chamaram o jogo para si, agora sim, o Flamengo saiu dos 34, o Alvinho norte-americano foi para o ataque, fez dois pontos mais para a equipe do Flamengo, 36 a 36, dupla car 7 e 10, para terminar o jogo, Super Santa Cruz contando o espetáculo para você, é basquete e bola, é liga nacional, vai para o ataque, atenção, marcação do Alvinho, João Batista bateu para lá, para cá, colocou para cá, colocou, poupa, sextaço, sextaço do João, se livrou do norte-americano Alvin, não quis saber, três pontos mais para a Pitch, 39 a 36, dá limite, o placar não marcou os três lá, agora o Flamengo vai trabalhando a posse de bola no outro lado, recebeu Alvin, vai colocando para o Marcelão, voltou para o Alberto, perdeu a bola, bola colocada pelo Frank Jackson para o ataque, protegeu, colocou para o João Batista, cortou, bateu para dentro, falta nele, o juiz não marca, falta agora no Cruxen, falta no Cruxen, Antártica, cerveja mais vendida do Brasil, Cruxen vai para a bola na cadência, na concentração, para dentro, o torcedor gostou sacudir, ficou um pouco mais atrás, com o jogador Frank Jackson, marcação do pezinho em cima dele, passa a linha, que ele vira a quadra, segurou, protegeu legal, a bola segurou na canhotinha, vai segurando ainda Frank Jackson, ainda ele, foi para a marcação, driblou, bateu para dentro, colocou, vai atirar, deu aro, a bola não cai, segurou, para o Joel, e catou o rebote ofensivo, para o João Batista, voltou a tensão, o Frank vai tentar de três, bumba, é três, é para sacudir, é para repilar o coração, do torcedor no polio esportivo, 44, para a equipe da Pitch Corinthians, 30, ele fez e voltou para trás, de costa, lojas, Pitch, Pitch, a melhor qualidade, no seu bem vestido, o que é que canta o torcedor? Corinthians, 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 professor, nos últimos, sete minutos, 24 a 2, para a Pitch Corinthians, é brincadeira, o que mais meu povo? É a voz do Fernandinho, é o coração do Crochê, voltou para o Todd, para dentro, em saco legal, e saco de um dois, mais para a equipe da Pitch Corinthians, 46 a 36, abre 10 na diferença, 5 e 40, para terminar o jogo, um abração para o meu pessoal, do Bagdalanches, pessoal do Bagdá, super no Bagdá, bola colocada para o ataque, Marcelão para o Alvick, robou Todd Williams, robou legal, para o Frank Jackson, o Fernandinho manda ir para o ataque, foi lá Frank Jackson, para cima, para dentro, dois pontos mais, para a equipe da Pitch Corinthians, Marco Antônio, está jogando muita, a dupla de norte-americanos, da Pitch Corinthians, está se desenhando, a escrita do ano passado, Todd Williams, está se encontrando, o basquete bom, Frank Jackson, está demolindo, na noite de hoje, dois pontos mais, na bandeja, Frank Jackson, Leandro, o Almeida foi lá, deu uma resposta, fez dois mais, para a equipe do Flamengo, a Pitch Corinthians, foi para o ataque, ia para o Todd, foi para a bola, não cai, rodou, rodou, rodou e ficou na mão, do jogador Alberto, Alberto já carregou para o Alvin, recebeu no ataque, na quadra, pelo lado esquerdo, foi para a bola, arremessou, não cai, no tapinha, encostou, Marques colocou para dentro, e sacudiu o barbante, tricolor, 48 para a equipe da Pitch Corinthians, fez 40 agora, com dois pontos mais, a equipe do Flamengo, 4 e 36 para terminar o jogo, é para o ataque, é para a bola, é para dentro, e sacudiu, Marco Antônio, João Batista, sai pulando, levanta a massa, marcado pelo Alberto, da linha dos três, converteu, olha a Pitch, roubou, João Batista, tocou para o Todd, recebeu no garrafão, um adversário, foi para a bola, falta do alvo, para os joalheiros, para o melhor enquadra, o Todd, o Frank, o João Batista, os três estão pintando, apagaram-se os astros do Flamengo, que começaram a vibrar, a estremecer, a fazer temer os torcedores, aqui no pólio esportivo, apagaram-se, para o ataque, Todd Williams, converteu a primeira, sacudiu também na segunda, foi para 53, a Pitch Corinthians, mudou o Flamengo, tem 40, o time do Flamengo, informe a mudança, Júlio Melo, entraram Jackson, número 5, e Johnny Walker, voltou a quadro, nos lugares de Marques, Pezinho, Jackson já está trabalhando, a bola colocou, vem para trás, para o arremesso, para o Alberto, arremesso errado, rebote do Joel, segurou o Joel, falta, a mesma divisão do Rio de Janeiro, vai para a bola Joel, na concentração, foi lá, colocou um ponto mais, para a equipe da Pitch Corinthians, está para 54, vai para a segunda, a bola Joel, vai segurando o Joel, no ataque, vai colocando aqui, Super Santa Cruz do Basquete, bom com você, vai Joel, vai, concentrou, foi lá, colocou a jeitona, canhotinha na direita, impulsionou, e sacudiu, 55 a 40, no placar, do Pony Esportivo Municipal, e no placar da Super, 3 e 50, para terminar no primeiro tempo do jogo, a Pitch Corinthians, vence o Flamengo, por 15 pontos, do Pony Esportivo, vai colocando a bola para o ataque, o Flamengo, vai segurando, a Alvin, falta nele, é, deu falta da Pitch Corinthians, do jogador, João Batista, se não me engano, de dados, de informação, mas, num detalhe, muito importante, dos 10 minutos e 38, quando faltavam, para os 3 e 38, que estão faltando agora, para a equipe do Flamengo, é, deu falta do Cruxen, o Eduardo Domingues, aprontando, realmente, o Cruxen, tocou só na bola, e ele deu falta, bola trabalhada, para o ataque, pela equipe do Flamengo, segura Cruxen, segurou Cruxen, colocou para o ataque, para o João Batista, segurou para o Cruxen, mais uma vez, vai para o ataque, Cruxen segurou, cadenceou o jogo, é para o Frank Jackson, aparece, apontou, colocou, bola na roda, não cai, rebote defensivo do Alvin, vai segurando o jogo, 15 pontos, a diferença em favor, da equipe da Pitch Corinthians, placar 55 a 40, Alvin viajou no ataque, colocou para dentro, dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, Júlio Melo, ele infiltrou, no que ele mais sabe fazer, infiltrou, no garrafão da Pitch Corinthians, de bandejinha, 42 Flamengo, 55 Pitch Corinthians, faltando menos de 3, Hazard seguro, sua vida garantida, nosso Bangor patrimônio, no peito do jogador Alvin, da equipe do Flamengo, fundo bola, floresce a Pitch, Frank Jackson, farmácia cruzeiro, medicamentos e perfumarias, com ótimas promoções, só para você, para movimentar a bola, no fundo do quadro, a equipe da Pitch Corinthians, para o João Batista, o Frank foi quem cobrou ainda, o João Batista, marcação em cima dele, marcação com falta do garotinho, 52, para terminar, o João Batista tem bola na mão, vai cobrar arremessos, para a equipe da Pitch Corinthians, magusta, móveis e decorações, tudo para decorar na sua casa, com bom gosto e sofisticação, João Batista concentrou, foi lá, colocou e sacudiu um ponto mais, para a equipe da Pitch Corinthians, 56 para a Pitch Corinthians, 42 para a equipe do Flamengo, vai para a segunda bola, João Batista, na concentração, armador da seleção, o Joãozinho campeão da Pitch Corinthians, vai para a bola, concentrou, foi lá, colocou, sacudiu, mais uma vez, um ponto mais, para a equipe da Pitch Corinthians, Leandro, quando o Silvio tiver a oportunidade, poderia repetir, o resultado de CESP Minas, muita gente perguntando, bola colocada para o ataque, foi para o arremesso, bumba, de três o Jackson, de três o garotinho Jackson, fez 45, a 57, para a equipe do Flamengo, Cruxen para o ataque, vai segurando bola, marcação em cima dele, do jogador Johnny Walker, o americano do Paraguai, da equipe do Flamengo, vai entocando para o ataque, Cruxen para o arremesso, falta em cima dele, Minas, Cruxen vai para a concentração, mal a Hortência, subiu o suspiro, desceu, segurou, na cancha peitoral, o ar, e a concentração, para mandar a bola quietinha, sem aro, para dentro, barbante, um ponto mais, para a equipe da Pitch Corinthians, 58 para a Pitch Corinthians, 45 para a equipe do Flamengo, vai para a segunda bola, para dentro do Cruxen, um ponto mais, para a equipe do Tricoluri, 59 agora, para a equipe da Pitch Corinthians, 45 para o Flamengo, 2 e 22, é o que falta, para terminar o primeiro tempo do jogo, está descendo, Almir, ópera na esquerda, trabalhando para a equipe da Pitch Corinthians, marcação do jogador João Batista, arremessou errado, o jogador Almir, catou Alvin, rebote ofensivo, foi para dentro, Alvin, dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, falta nele, é, o Luiz Fernando, marcou falta do jogador, estava aguardado, só para você, liga em fatura, no microfone da Super, tem jornada premiada, para a próxima fase, vem muito mais, para você em prêmios, aguarde, é na Super que tem, bola aberta, colocada para o ataque, para a equipe da Pitch Corinthians, é, voltou agora, no último ataque, vai trabalhar para o ataque, converteu na primeira, pensando o que, meu guri, foi para a bola, rodou, não caiu, esse não dá para gritar com ele, não, hein, foi para a bola, não converteu, portanto, o jogador Todd Williams, 59 para a equipe da Pitch Corinthians, 47 para o Flamengo, 1,57 para terminar o jogo, tentou Almir, do meio da rua, bala no carro, rebote defensivo, para o jogador João Batista, para o ataque, Frank Jackson já catou, foi para a marcação, atenção, apontou, disparou para dentro, saco de legal, dois pontos mais, para a equipe da Pitch Corinthians, 61, Pitch Corinthians, 47, Flamengo, super Santa Cruz, do basquete, bom com você, mais um do Flamengo, cancha econômica federal, o banco da vida da gente, para o ataque, vai trabalhando o jogador Frank Jackson, para cima do Almir, abriu bola, para a direita, a marcação em cima do Cruxen, do jogador Johnny Walker, ainda Cruxen, passou pelo marcador, perdeu para o Almir, disparou para o ataque, Almir colocou para o Alvin, no bico do garrafão, driblou para lá, para cá, colocou para o Almir, foi lá em cima, colocou, arremessou, robô Todd, robô legal, colocou para o ataque, vai fazer, o João colocou para o Cruxen, vai de trás, rodou, não caiu, demais, agora sim o Flamengo, no contra-golpe, o Alvin vai cravar, ficou sozinho, embaixo do garrafão, da Pit Corinthians, saltou lá em cima, cravou, o 49º ponto do Flamengo, é o grandalhão, marcou bem o Cruxen, o Johnny Walker, é o Cruxen, não conseguiu colocar a bola para dentro, 44, 43, 42 segundos, para terminar o primeiro tempo do jogo, para o ataque, a equipe da Pit Corinthians, o arremesso sai, desce, chora, desce, chora, desce a bola para o Barbante, 1, 2 pontos mais, pela equipe da Pit Corinthians, 63 a 49, no placar, 31 segundos, para terminar o jogo, para o arremesso, a equipe do Flamengo, a bola não cai, é falta do jogador Joel, chalingo, um jeito próprio de entender, criança, para a bola o Almir, converteu um ponto mais, para a equipe do Flamengo, vai para 50, o time do Flamengo, agora que chegou, na contagem 50 na área, tem 63, a equipe da Pit Corinthians, para a segunda, o bala Almir, Almir foi lá, colocou para dentro, um ponto mais, para a equipe do Flamengo, 63, 51, no placar, 12 pontos, a diferença em favor, da equipe da Pit Corinthians, trabalha João Batista, segura, prende, cadencia o jogo, colocou no bico do garrafão, para o Todd, assistiu legal, deu para trás, para o Frank, pintou marcação no Frank, o Almir está ali, está beliscando, ainda Frank, foi para o fundo do quadro, saiu com o bala e tudo, a marcação, é pressão na defensiva, da equipe do Flamengo, Marco, é, três jogadores, em cima do Frank Jackson, ninguém da Pit Corinthians, apareceu, o Frank Jackson, acabou se perdendo com o bala e tudo, já foi cobrado, Almir vai para o ataque, vai tentar o arremesso, foi para a bola lá em cima, colocou para dentro, 51 para o Flamengo, cinco minutos para trabalhar na posse de bola, lá vai cinco segundos, três, dois, vai acabar, Todd arremesso, rodou, não caiu, termina o primeiro tempo, reportagem 63-51, Joel falando, 63 a 51 Joel, está bom o jogo, a gente conseguiu, abrir um placar bom, 12 pontos, a defesa, ainda estamos errando alguma coisa, mas estamos indo bem, estamos controlando o meio jogo, primeiro tempo, vamos aumentar essa diferença, e ela vai chegar em 25 e 30 pontos, Leandro Siqueira, muito bem, muito obrigado, este é o comentário do professor Heleno Rausman, falando sobre o primeiro tempo, de 63 a Pit Corinthians, e 51 para a equipe do Flamengo, vai subir a bola do jogo, eu pergunto a reportagem, alguma informação? O time do Flamengo, é Jackson, Alve, 15, Johnny Walker, o 13, é o jogador João Clemente, e o número 11, é Alberto, o time em quadro do Flamengo, a Pit Corinthians, é o mesmo time, que começou o jogo, a inserção do Cruxen, que está por ali, não Marco? Exatamente, o Joel, que está com três faltas, está descansando, esse segundo tempo, para quando chegar, no finalzinho, o LaRod possa aproveitá-lo, nesta partida, a bola do jogo, já subiu, bala lateral, cobrada pela equipe do Flamengo, segurou, Alberto, abertura de bola, lá para a direita, já trabalhou, João Clemente, marcação do macetão, em cima dele, bola aberta, mais uma vez, para o outro lado, vai fazendo o toque de bola, segurando para mim, o jogador Jackson, Jackson colocou, João Clemente recebeu, fez o giro, a firula para dentro, usou a bandeja, não, usou a tabela, bola para dentro, saco do segundo tempo, você está acompanhando, a Super Santa Cruz, o basquete bom, da Sexta Liga Nacional, a Pit Corinthians, de Santa Cruz do Sul, rumo ao B, 63 para a equipe do Corinthians, 53 para a equipe do Flamengo, porque o jogador João Clemente, errou no ataque, errou o arremesso, de lance livre que tinha, vai conduzindo a bola para o ataque, o jogador de Cruxeng, balançou, segurou, colocou, atenção, bola para trás do tapinha, do macetão, tem falta na jogada, falta de quem, juro mesmo? 22 pontos, portanto a diferença, a Pit Corinthians teria que fazer 38 pontos, a diferença aqui, hoje, para então trazer os três jogos finais, para dentro de casa, e aí jogar na quinta, e na sexta, lá, entre o claro, seria uma grande vantagem, sem dúvida, para o ataque, a equipe do Flamengo, Joron Walker, converteu, dois pontos mais, para a equipe rubro-negra, 18 e 55, para terminar o jogo, uma falta coletiva, para cada lado, no segundo tempo, placar 63, para a equipe da Pit Corinthians, 55 para o Flamengo, só o Flamengo, pontuou no segundo tempo, era só o Flamengo, Frank Jackson, sacudiu, é, o Frank Jackson, chamou a responsabilidade, para si, fez os dois primeiros pontos, do segundo tempo, foi para o arremesso, atenção, jogador Jackson, a bola não cai, marcou para essa equipe do Flamengo, Alberto, lateral já cobrado, bola colocada, para a equipe do Flamengo, segurou o João Clemente, foi para a bola, sexta, não estão marcando o rapaz, bola colocada para o ataque, trabalha a equipe da Pit Corinthians, segurando o jogo, batendo a bola para o ataque, o jogador Frank Jackson, tabra exportador de tabacos do Brasil, é um nome para não esquecer, bola colocada, João Batista, foi para a bola, arremesso, não caiu, mas tem falta na jogada, é, antes do arremesso do João Batista, jogador número 5, Jackson, fez a falta, deu tapa na mão do João, está aí, lateral, bola Pit Corinthians, na mão do Joãozinho, campeão, que está saindo para entrar, o Alexandre Bueno, na mão do Alexandre, portanto, a saída de bola. Representações éticas, Yamaha e na sua, Yamaha, caia na, Yamaha, vai trabalhando para o ataque, segurando a bola, jogador Frank Jackson, vai levando para o ataque, batendo a bola para a esquerda, ainda, Frank Jackson, bate o jogo, para cima do Jackson, de Jackson, para cima do Jackson, de Jackson, para cima do Jackson, para o Rio Cruzeiro, colocou, descolou para o Maceitão, foi no fundo do quadro, para dentro, sacudiu, 67 para a equipe da Pit Corinthians, 57 para o Flamengo, e quando eu digo caia, é na Yamaha, e não da Yamaha, não é? Bom, e a Yamaha ninguém cai, e a Yamaha é a super do momento, vai trabalhando para o ataque, a equipe do Flamengo, bala para dentro, converteu dois pontos mais, quem, Marco Antônio? Johnny Walker, o paraguaio da equipe do Flamengo, é paraguaio, agora gostei do lance anterior, o Cruzeiro fez uma, uma firula, o rapaz dançou para lá, para cá, aprendeu a dançar samba em dois segundos, bala para o ataque, jogador Alexandre, remissou a bala, não cai, 60 e super em Santa Cruz, contando o basquete bom para você, é pura emoção, quantas pessoas tem aqui no palio esportivo? Em torno de 7.500, a 8.000 torcedores, gritando, incendivando, para abrir de Corinthians, será que tem tudo isso, hein? mas é por aí, está lutadinho, lutadinho, algum espacinho apenas, para o ataque, vai trabalhando a equipe do Flamengo, bola premissada, marcação no ataque da equipe do Flamengo, pelo jogador Jackson, vai trabalhar Frank Jackson, vai para a bola Frank, passa a linha, que divide a quadra, marcação do Jackson, em cima dele, tem que abrir a bola, afundou, colocou no fundo o quadro, na esquerda, para o Todd Williams, já recolheu, bem marcado, vira o jogo, é para o Alexandre, na direita, colocou em cima do João Clemente, e sai, cruxem, não tem nada de garotinho, então, só aparece garotinho, rapaz, daqui pelo menos, é o cabelo, não é? Olha lá o macetão, rapaz, cravou legal, abafou para dentro, sacudiu, dois pontos, mais, Julio Melo, quero ouvi-lo, a bola ia escapando, do garrafão, o macetão subiu lá em cima, com raiva, cravou, 69, 62, o som do jogo, era super, o Santa Cruz, na filmagem, 10, e produções, um abraço para ele, Felipe Machado, registrando tudo, aqui no Pânio Esportivo, para o ataque, o Flamengo, converte contra a Gol Petricolora, converte também, Frank Jackson, dois pontos mais, 71 para o Alberto, segurou o Alberto para o Jackson, voltou para o Alberto, vai para uma armação, jogador da equipe do Flamengo, também armador da seleção, jogador Alberto, vai segurando, batendo o jogo para a esquerda, recolheu Alvin, ainda Alvin, marcado pelo Todd Williams, colocou para o João Clemente, apareceu por lá em cima, tentou colocar, agora não cai, rebote defensivo, catou Joel, deixou para o Alexandre, vai levando para o ataque, colocou para o Frank Jackson, ainda Frank, segura o jogo, para na marcação do Jackson, ainda Frank Jackson, batendo bola, abertura para a direita, é para o jogador Alexandre, Alexandre colocou para o Joel, voltou para o Alexandre, infiltrou, falta em cima dele, a falta foi do Clemente, basquete bom, pessoal do Heleno, que o Heleno tem de fã, é brincadeira, agora o homem também fala, sabe tudo de basquete bom, que fosse só de basquete ainda, vai para o ataque, jogador Alexandre, arremessou, mas não cai, rebote defensivo, é para a equipe do Flamengo, Johnny Walker, para o Alvin, passa a linha, que divide a quadra, colocou, inverteu uma jogada, colocou na mão do Todd Williams, contra a golpe tricolor, para o Alexandre, e gravou o garotinho, o Paulista Alexandre, colocou para dentro, 15 cravados para terminar o jogo, 73, 64 para a equipe da Pete Corinthians, foi para o ataque o Flamengo, e deu o que? Roubou, 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 roubou a bola do jogador Jackson, se é tão rápido, que meus olhos não conseguiram voltar, imaginem vocês, bola colocada para o ataque, vai trabalhando o Frank Jackson, tentou prender a bola, escapou por baixo, colocou para o Jackson, entregou de graça para o Macetão, roubou o Jackson, colocou para o João Clemente, no setor defensivo, o Macetão está marcando o ataque, para a equipe da Pete Corinthians, vai segurando, abrindo o jogo o Jackson, passa a linha, que divide o gramado para o Arlen, segurou para a esquerda, Johnny Walker, bateu bola no lado do garrafão, infiltrou, encarou a marcação, foi lá em cima, colocou, a jogada é normal, trabalha o Pete Corinthians, do setor defensivo, levou para o ataque, contra a golpe, atenção para o Todd Williams, abertura de bola para o Alexandre, foi para a bola, carimbou, bumba, para dentro, para dentro, e sacudiu o Alexandre, setenta e cem, sessenta e quatro, no placar, super Santa Cruz, do basquete com você, catorze, cravadinhos, para terminar o jogo, o terceiro gosta, avanha para a equipe do Flamengo, a bola para o Alvin, carrega, domina Alvin, vai segurando em cima do Todd Williams, a marcação é legal, a marcação é implacável, do tricolor, voou Alvin, agora escapou, é só um craque, para escapar, como escapou Alvin, Marco Antônio, e parece, o time do Flamengo, que já podemos notar, desde o início da partida, se resume em Alvin, Alvin, agora se livrou, de três jogadores, da bandeja, dois pontos mais, para o Flamengo, setenta e seis, setenta e seis, pítulos, sessenta e seis Flamengo, a Fubra, quarenta anos, a festa é sua, para o ataque, Macitão, não converteu, rebote defensivo do Flamengo, já tem bola, informe Júlio Melo, saíram, João Clemente, e o Jackson, entraram, Almir e Marcelão, na equipe do Flamengo, bola colocada, para a direita, para o ataque, da Pit Corinthians, recebendo agora, o jogador Alexandre, e está, já cobrou Alvin, é para o Alberto, foi para o ataque, marcação do Frank, em cima dele, tem que largar a bola, para o Almir, marcação do Alexandre, em cima dele, é agora sim, para o Alberto, foi para a bola, na canhotinha, desviou do Frank Jackson, colocou para dentro, e sacudiu para dois, mais para a equipe do Flamengo, setenta e seis, para a Pit Corinthians, sessenta e oito, para o Flamengo, oito pontos, a diferença em favor, para o ataque, Joel, para dentro, legal, dois pontos, mais abre dez, na diferença, Júlio Melo, é, está jogando demais, o meu amigão, Frank Jackson, pintou o Marcelão, deu assistência, para o Joel, de bandeja, setenta e oito, sessenta e oito, pit, olha o Todd, robô Todd, na defesa, entregou de graça, é para o Marcelão, contra a golfe, da equipe do Flamengo, sexta, bomba, de três, Alberto, da zona morta, Marco, pois é, o Todd tentava puxar o contra-ataque, acabou errando o passe, sobrou livre, para o Alberto, da linha dos três, três pontos mais, para o Flamengo, placar, setenta e oito, a setenta e um, ao melhor em quadra, um super troféu, da super Santa Cruz, com Raul, para os joalheiros, farmácia cruzeiro, medicamentos e perfumarias, com ótimas promoções, para o ataque, o Macedão, está fazendo, dois pontos mais, para a equipe da Vítica Corinthians, o intenta para o Tricolor, setenta e um, para a equipe do Flamengo, onze e cinquenta e sete, para terminar o jogo, no pólio esportivo, falta meio tempo, para terminar o jogo, Flamengo está no ataque, está batendo bola, vai colocando, Marcelão, girou no calcanhar, colocou para dentro, do bico do garrafão, dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, pois é, no giro, o Marcelão, trocou de mão, foi cair direita, arremessou, dois pontos mais, para o Flamengo, oitenta e setenta e três, jogaça aqui no pólio esportivo, Magusta, móveis e decorações, tudo para decorar sua casa, com bom gosto e sofisticação, um abraço para o seu Bruno, para a Encina, para a Rosane, todo mundo ligado, o microfone da Super, aquele abração, meu povo, bola colocada, na defensiva, para a equipe do Flamengo, vai encarregando para o ataque, passa a linha, que ele vira a quadra, Alberto segura na canhotinha, marcação do Tonde, tem que voltar no jogo, é para o Alvin, escapa o Linho, foi para cima, falta do Alexandre, em cima dele, acaba pelo Alvin, colocou para o Alberto, tentou o passe para o outro lado, conseguiu agora virar o jogo, para o Marcelão, segurou o Marcelão, marcação do Macetão, apareceu o Almir, catou na bola, vai entrar lá individual, ainda entregou de graça, para o Macetão, roubou legal, o Macetão João Batista, passou para o ataque, atenção, vai entrando, Todd Williams, que cravada, Júlio Melo, meu Deus do céu, assistência do Alexandre Bueno, no ar, no mesmo momento, Todd Williams, com uma mão só, tem muito, aí portanto, Corinthians, 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 grita um povão, no pão esportivo, a casa está cheia, está anotada, o placar, está apontando, 82, para a Pete Corinthians, 73 para o Flamengo, para o ataque, o Flamengo, descontou Alvin, mais uma vez, este foi o outro, norte-americano, Johnny Walker, colocou para dentro, dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, 82 para a equipe da Pete Corinthians, 75 para o Flamengo, é de igual para igual, o jogo no segundo tempo, na pontuação do segundo tempo, está vencendo o Flamengo, é a pressão do Flamengo, no ataque da equipe, da Pete Corinthians, perdão, da Pete Corinthians, trabalha João Batista, agora sim, a pressão inverteu, se for para o ataque, Alexandre, falta nele, o jogo é muito rápido, às vezes a língua não acompanha, o que o olho está vendo, rapaz, é brincadeira, meu povo, olha o sinal, e o prêmio na Super, Joel foi para a bola de três, não converteu, rebote defensivo, para a equipe do Flamengo, o Almeida está no ataque, o Almeida está no ataque, passou errado, o Almeida, passou errado, o Almeida, bola para fora, defensivo para a equipe da Pete Corinthians, o Almeida está pedindo, não vai levar. É, mas está pedindo certo, porque bateu sim, na mão do jogador Todd Williams, o Eduardo Domingues, fez vista grossa, ainda bem, favorece a Pete Corinthians, lateral que já foi cobrado. Por isso que eu gosto dessa garotada, foi, foi, não tem menos nem porquê, foi, foi, aconteceu, aconteceu, um abraço para o pressão do Rio Vale Jornal, toda a cobertura do basquetebol amanhã, estampada nas páginas do Rio Vale Jornal, bola colocada para o ataque, a Pete Corinthians está fazendo mais dois pontos, 84, 75, olha o Flamengo no contra-golpe, colocando mais dois, Marco? É, pois é, o Almir, marcado por dois jogadores, fez a sapateada no ar, na bandeja, com a mãozinha direita, dois pontos mais para o Flamengo, Pete 84, Flamengo 77, vamos abrir essa diferença. Vai segurando o João Batista, carregou para o Alexandre, e colocou, atenção, mas fundou, foi para o fundo do garrafão, tem que voltar, entregou para o Marcetão, já colocou para o jogador Todd Williams, apacar com o Viano, boa, muito boa, ele gosta, o rapaz é querido de todo mundo, por isso que ele é o Sandro Viana, foi para a bola, para o arremesso, jogador Alexandre, a bola não cai, rebote ofensivo para a equipe da Pete Corinthians, João Batista está segurando a bola, está prendendo, vai tentar de três, pintou a marcação, tem que soltar o jogo, para o Marcetão, no outro lado, marcação do Johnny Walker, em cima dele, infiltrou, Alexandre, entregou errado, foi para o chão, Alvin, falta, a vontade de todos nós, é que a equipe da Pete Corinthians, estivesse lutando agora, já com uma diferença, um pouco maior, mas, infelizmente, até mesmo pelo resultado, que está, transcorrendo em Rio Claro, pela diferença que Rio Claro, está mantendo de 20 pontos, fica, praticamente impossível, restando agora, 8 e 42, porque a equipe da Pete Corinthians, teria que abrir uma vantagem, de 30 e poucos, a 40 pontos, para trazer, a melhor, de melhor de 5, contra a CESP, Rio Claro, ganhando o jogo de hoje, com os dois primeiros jogos, em Rio Claro, e os outros três aqui, mas o que interessa, é que a Pete Corinthians, nesse segundo tempo, não conseguiu, abrir mais, essa diferença, até mesmo, pelo, pela maneira, que como o Flamengo, voltou para esse segundo tempo, voltou, cadenciando mais o jogo, e foi isso, que eu me referi, no comentário de intervalo, se a equipe do Flamengo, tivesse naqueles minutos, cadenciado, naqueles minutos, que abriu aquela vantagem de 14, forçar infiltrações, para que, a equipe do Flamengo, também se sobrecarregue de faltas, e a equipe, vá mantendo essa diferença, bola andando, no ataque, para a equipe do Flamengo, placar ainda é o, 84 a 77, 8 e 26, para terminar o jogo, Almir cadenciou, driblou, João Batista, foi para a bola, remessou, não cai, rebote defensivo, macetão, colocou para o ataque, para o Frank Jackson, para o João Batista, vai apontado, 3 apontou, disparou, deu a aro, não caiu, voltou, mas do Frank, mais uma para o João Batista, canta a jogada, segura, cadenciou o jogo, marcação do Alberto, da seleção em cima dele, ainda João Batista, de seleção para seleção, são os únicos dois jogadores, de seleção que estão aqui, da seleção brasileira, do Vidal, bola colocada para o ataque, já já, informação do Silvio Pedro, bola do macetão, infiltrou no pico do garrafão, para o Todd, marcação, pintou, Todd parou, cadê o seu, jogou para o alto, a bola rodou e desceu, sacudiu, sacudiu, como o povo gosta, 80 e 177, no placar, para a Vitor Corinthians, abre para a 9, mais uma vez a diferença, meus senhores, chega a informação com o Silvio Pedro, 25 pontos a diferença, portanto, e aí, abre uma diferença maluca, aí a equipe do CESP, com relação a Pete Corinthians, 25 pontos, a Pete Corinthians teria que fazer, uma diferença de 36 pontos, não, é 30 e, não, 41 pontos, não é? É, exatamente, 25 mais os 15, que eles estão de vantagem, 40, iria empatar, 41 pontos teria que ser a diferença, projetando já para o futuro, visando as quartas e final, que enquadra para a equipe da Pete, Corinthians movimentou, João Batista para o macetão, macetão me encostou para o Todd, é o Frank Jackson, recolheu o Frank Jackson, marcação do alvo em cima dele, apareceu no quarta luz, agora o jogador Joel, Frank Jackson abriu, bola lá para a esquerda, bem marcado, o João Batista tem que segurar o jogo, cadenceu, fez o passe pelo alto, macetão girou no calcanhar, arremessou, bola não cai, rebote defensivo para o Marcos, para a equipe do Flamengo, Marcos colocando para o Alberto, passa a linha aqui de vira quadra, foi para o fundo, agora colocou, invadiu o garrafão, foi para o arremesso, o calcanhar, atingou, a bola não cai, sobrou no ataque, para a equipe do Flamengo, segurou o Marcelão, foi lá em cima, de vencer uma marcação, colocou para dentro, dois mais para a equipe do Flamengo, Marco. Pois é, na garra e na vontade, o Marcelão, da equipe do Flamengo, conseguiu fazer dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, 86 a 79, quando se levanta novamente, a torcida no polo esportivo. O show de informação, da manhã, na Super Santa Cruz, no Jornal do Vale, para você, um show regional, de informações, bola para o ataque, para a equipe do Flamengo, lá em cima, tentou o Marcelão, a bola não cai, insistiu, foi para a bola, na vontade, na raça, fez mais dois jogadores, do Flamengo, preocupa, porque a equipe da Pete Corinthians, está novamente, no sistema ofensivo, tendo bastante dificuldade, precisa trabalhar, um pouco mais a bola, cadenciar, finalizar na boa, porque quem está ganhando, é a equipe da Pete Corinthians. Vai trabalhando para o ataque, a Pete Corinthians, a bola para dentro, para dentro, para dentro, é, bumba, três pontos mais, não foi só dois, pisou na linha, Frank Jackson, 88 para a equipe da Pete Corinthians, 81 para a equipe do Flamengo, bola para o ataque, vai trabalhando o Flamengo, Johnny Walker, falta em cima dele, falta, falta do Joel, em cima do Johnny Walker, Leandro, eu estou cantando a pedra, eu peguei um lance agora, eu também, o João Batista, e o jogador Marques, já se estranharam no Rio de Janeiro, o João Batista, dobo mesmo, ele já tem uma basada, para o Santa Cruz, por isso não retornou, é muito metido esse jogador, tem que jogar basquete, vai segurando a bola, infiltrou, colocou agora o jogador Alberto, para dentro, para dentro Alberto, dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, cinco pontos, a diferença do polio esportivo, seis faltas coletivas do Flamengo, quatro da equipe da Pitch Corinthians, faltando cinco e vinte e seis, para terminar o jogo, placar de oitenta e oito, para a Pitch Corinthians, oitenta e três, para a equipe do Flamengo, o SESP venceu, venceu e venceu bem, a equipe do Solo Minas, fez cento e dezenove, e a noventa e quatro, a informação, no microfone da Super, que tem, bala para o ataque, Joel Carimbou, tentou de três, a bola não cai, não está dando sorte, a bola de três do Joel, olha a falta técnica, do Johnny Walker, deu a falta técnica, do Johnny Walker, o Eduardo, da Pitch Corinthians, oitenta e três, para a equipe do Flamengo, cinco e seis, para terminar o jogo, vai lá o capitão, João Batista, foi para a bola, converteu um ponto mais, para a equipe da Pitch Corinthians, vai para a segunda bola, João Batista, na concentração, Joãozinho campeão, e com materiais de construção, com preços deste tamanho, põe lá João Batista, a bola não cai, rebote defensivo, para a equipe do Flamengo, trabalhou Johnny Walker, abertura de bola, para o Alvin, passa a linha, que divide a quadra, colocou, vem para o Miolo, bateu a bola, é para o fundo do quadro, agora para o Marcelão, adjeitou no lado do garrafão, arremessou, bola não cai, Todd roubou, levou para o ataque, vai colocando para o Frank Jackson, apareceu para o Todd, falta, falta marcada, falta de ataque do Todd, do Dudo. Exatamente, você chegou em vantagem numérica, não tem que ir lá para dentro, tem que fazer um arremessinho curto, na pior das hipóteses, você vai ter mais gente, para pegar rebote. Para o ataque, vai trabalhando para o arremesso, Flamengo, bola para dentro, quatro pontos, a diferença caindo, a diferença do poling esportivo, Pitch Corinthians 89, 85 para a equipe do Flamengo, é a hora da torcida, ajudar, falta 4 e 25 para terminar o jogo, tem que subir o torcedor do poling esportivo, está encostando demais o Flamengo, bola colocada, a marcação é implacável do time do Flamengo, olha lá, vai para o ataque agora, Frank Jackson, está reclamando de falta, o jogador Alberto, olha lá o Joel, para dentro, sacudiu legal, Júlio Menos. E apontou o dedo para o Frank Jackson, pois toda jogada foi do Frank, pintou o jogador do Flamengo, fez assistência, dois pontos na mão do Joel. Vai trabalhando para o ataque, o jogador Alvin, tem falta, falta do Todd Williams, Rio Vale Jornal, no microfone da Super, Rio Vale Jornal, com circulação regional, amanhã, terça-feira, para o ataque, a equipe do Flamengo, dois pontos mais, Marcelão, Marcelão fez mais dois pontos, vai para o 87, e o Flamengo tem 91, a equipe da Vite Corinthians, faltando 3 e 44, para terminar o jogo, João Batista com a bola, marcação implacável do Alberto, tirou da marcação, o João Batista segurou, deu para o Joel, voltou, passou para a esquerda, ainda João Batista assistiu, legal para o Joel, no lado do garrafão, vai para cima do Johnny Walker, foi para a bola, arremessou, não cai, rebote defensivo do Flamengo, contra a golpe, lá vai em Alberto, segurou, infiltrou, fez o giro no calcanhar, espichou-se todo, colocou para dentro, dois pontos mais, para a equipe do Flamengo, vai para o 89, cai para a 2, a diferença, final dramático, 90, 89, o placar no polio esportivo, o torcedor fica tenso, encosta o Flamengo, 3 e 9, para terminar o jogo, tem que se mexer o torcedor, tem que ir no olé, da totria e da garra, vamos lá, o torcedor no polio esportivo, começa a se movimentar, atender o pedido do torcedor, o crochê está levando para o ataque, a marcação, da equipe do Flamengo, a bola passa, bateu no joel, foi para o fundo do quadro, a bola de quem? Vai ser movimentada a bola no fundo do quadro, ele não é o Halsman? É tudo o que o Flamengo queria, chegar em igualdade de condições, vamos lá, Pitch, vai para a bola, a macetão, arremessou, a bola não cai, não cai a bola, rebote defensivo do Flamengo, vai levando Alberto, passa a linha, que divide a quadra, vai e do torcedor, ainda Alberto, segura, cadencia o jogo, joga demais também o Alberto, bola batida, colocada para o Johnny Walker, atenção no lado do garrafão, pintou a marcação, colocou lá em cima, vai segurando o Marcelão, empata o jogo, o Marcelão tem falta na jogada, e pode passar a frente, a equipe do Flamengo, vai para a bola, converte, passa a frente o Flamengo, na mão do Marcelão, final dramático, já disse o Marco Antônio, vamos aguardar para ver, 91 para a Pitch, Corinthians 92 para o Flamengo, passou a frente, o time do Flamengo, bola para o ataque, trabalha o João Batista, vai segurando o jogo, batendo a bola lá para a esquerda, ainda João Batista, agora sim para o Frank Jackson, marcação pintando do Alvin, apontou, disparou, para dentro, para dentro o Frank Jackson, sacudiu, legal, o povo gosta, 93, 92 do placar do Pânio Esportivo, a Super Santa Cruz, contando o basquetebol nacional para você, vai levando o Alvin, vai colocando para o ataque, a vaia em cima dele, abertura de bola para a direita, trabalhou o Alberto, bola sobre a cabeça, voltou para o Johnny Walker, marca a macetão, chega lá garotão, lá vai Johnny Walker, parou a cadência, bateu no jogo, ganha tempo Johnny Walker, colocou a bola para o Garrafão, apareceu o Mark, encarou a marcação, Max, bola para o Alvin, caminhou no ataque, o jogador Marques, agora foi na pressão, no abafo, agora o Nenê, eu vi três jogadores em cima, eu vi falta, empurrão para lá e para cá, ele viu a caminhada, 93 para a equipe da Pete Corinthians, 92 para a equipe do Flamengo, eu repito, 1 e 40 agora para terminar o jogo, 93 para a equipe da Pete Corinthians, 92 para o Flamengo, leva para o ataque o jogador Frank Jackson, marcação do Alvin, abertura de bola para a esquerda, para o Todd Williams, tem que segurar, tem que prender o jogo, ainda Todd, foi para a bola, arremessou, bola não cai, vai catar o rebote, Alberto, levou para o ataque, contra a golpe do Flamengo, vai para cima da marcação, arremessa, bola não cai, olha o João Batista, está roubando, conduziu para o ataque, segurou, fez o passe, deu na mão do Marques, segurou, Marques, vai levando para o ataque, é o Flamengo, descendo, ainda o Flamengo, driblou, Marques, passou pelo João Batista, não segura de onde, olha o Alckere, roubou João Batista para o ataque, Frank vai fazer, cadenciou, segurou, driblou, sexta, tricolor, sexta, tricolor, 95 para 92, abre 3, falta um gravado, para terminar o jogo, o povão, sobe no polio esportivo, a Super, o Santa Cruz, conta os momentos emocionantes, do jogo para você, o Flamengo perde no ataque, bala para o fundo, quatro, bala tricolor, o Frank Jackson joga para o torcedor, sinaliza, abre os braços, como se fosse um pássaro, abre, baixa, chama um torcedor, perde o tempo, perde o tempo, o técnico do Flamengo, Marco Antônio, vamos ouvir o La Roud, 40 segundos, oh, oh, 40 segundos, vem pressão, vem pressão, saca tu a bola, fundo bola, corta luz, os dois para poder receber com calma, 30 segundos, avisa para ele, abre os quatro, abre todo, e bola dentro, vamos, para sobre os 30, para abrir e terminar o jogo, pois é, aí o La Roud, Leandro, exatamente,